O importante é que exista amizade entre todos os lutadores de todas as artes marciais. Com todas as artes marciais. As melhoras, as mais fracas, mas todos são um esporte sadio que a pessoa entra para aprender a se defender, para aprender a crescer, ser mais forte na família, contra a droga, no trabalho. Então a luta, seja ela qual for, ajuda a qualquer cidadão e que dá qualquer idade que eles tenham, seja criança, adulto, vai sempre melhorar a sua forma de viver. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Eu estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. muito bom. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto